Olá pessoal, o professor Daniel aqui com vocês. Nós vamos começar a estatística aqui na base comum também. Nós começamos lá no CAUNI e vamos começar na base comum paralelamente. Estatística é um curso superior, ou seja, tem muita coisa para ser vista, mas em termos de segundo grau, o que a gente precisa saber são alguns conceitos básicos, algumas coisas que são bastante cobradas nos vestibulares. Tranquilo? É um assunto que está aí no dia a dia, nos telejornais, na internet, que aparece o tempo todo gráficos, tabelas para a gente interpretar. Então é um conteúdo que o aluno pode falar assim, ah professor, onde é que eu vou usar isto? Ah professor, onde é que eu vou aplicar logaritmo? Ah, números complexos. Aqui não, aqui não tem saída, aparece o tempo todo. Tranquilo? Então vamos lá, estatística, primeira coisa, você tem que saber o que é uma população ou universo estatístico, tá bom? População estatística, universo estatístico, tá? Então o que ele fala? Chama-se universo estatístico ou população estatística ou conjunto formato por todos os elementos que possam oferecer dados relativos ao assunto em questão. Então se eu aplico uma prova de matemática em todo o terceiro ano do Colégio Militar, e eu quero saber qual é mais ou menos a média das notas de todos os alunos na determinada prova de matemática, eu posso pegar a prova de cada um e calcular a média. O aluno um tirou tanto, o outro tirou tanto, só que são muitos alunos, né? E aí o que se faz? A gente pega e tira uma determinada quantidade de alunos, um pouco de uma turma, outro de outra, outro de outra, é o que a gente chama de amostra, tá? Então o que é amostra? A amostra é o seguinte, ó, quando o universo estatístico é muito vasto, ou quando não é possível coletar dados de todos os elementos desse universo, seleciona-se um subconjunto deles chamado amostra, tá? Então a gente tirou a amostra para fazer um trabalho estatístico, tá? Que aquela amostra vai representar o todo. Ah, professor, funciona? Funciona, tá bom? Eles têm as técnicas lá, como é que eles pegam essa amostra e acabam representando o todo. Isso acontece nas eleições, né? Claro que existem as margens de erros, tá? Mas costuma funcionar. Muito bem. Olha só. Existem as variáveis estatísticas, tá? Que são atributos numéricos ou não numéricos, pesquisados em cada elemento de uma população. As variáveis estatísticas quantitativas são aquelas expressadas por números. As qualitativas por qualidades. Ok? Então, o que seria um exemplo de uma variável estatística quantitativa? Ah, que eu acabei de dizer. Você vai pegar os alunos, né, do colégio militar que fizeram a prova de matemática do terceiro ano, e aí, as notas são numéricas, então, são variáveis estatísticas quantitativas. O professor fala uma qualitativa. Bom, quando eu pergunto, por exemplo, assim, pego uma determinada amostra e pergunto quem é casado ou quem é solteiro. Então, o que vai acontecer? Isso aqui já está envolvido qualidades. Então, é uma variável qualitativa e não quantitativa. Beleza? Quando essas variáveis são quantitativas, tá? Ou seja, tem a ver com números, elas podem ser discretas, tá certo? Ou contínuas. Discretas é quando os dados, você consegue contar, tem a ver com o conjunto dos números naturais, tá? Eu vou exemplificar que vai ficar melhor. E as contínuas com o conjunto dos números reais. Então, por exemplo, eu pego lá numa turma de alunos do colégio militar, tá certo? E pergunto, tá? Qual é a altura de cada um dos alunos daquela determinada turma? Então, isso é uma variável quantitativa contínua. Por quê? Porque se eu perguntar a altura, um pode ter 1,72m, ou ter 1,75m e alguma coisa, né? O peso também, ele é bem variável. Então, pode assumir qualquer valor aí no conjunto dos reais. E as variáveis quantitativas discretas, tá? É quanto associado aos números naturais. É quando aquela coisa é exata. Por exemplo, eu pego lá num jogo de basquete lá no colégio militar, num determinado jogo, eu pergunto quantos pontos cada aluno fez. A gente sabe que no basquete a cesta ou é de 3 pontos ou é de 2 pontos. E eu acho que o lance livre é 1 ponto cada acerto. Então, vai dar um número natural, não tem jeito. Ou fez 5 pontos, ou 7 pontos, ou 10 pontos, ou 20 pontos, ou 22 pontos. Mas não fez 22,5 pontos. Então, isso seria uma variável quantitativa discreta. Ok, pessoal? Muito bem. Amplitude de uma amostra de dados numéricos. Olha só. A amplitude é a diferença entre o maior valor e o menor valor. Então, se eu pego uma amostra assim, uma pesquisa, foram coletados os preços em real do copo de iogurte de determinada marca, em diversos supermercados, obtendo-se a amostra. Então, eu olho para uma amostra desta e vejo qual é o maior valor, qual foi o maior preço encontrado. Certo? Então, o maior preço encontrado, se eu não estou enganado, é esse aqui, de 3,38. Vê se tem outro. Maior. Não tem, né? 3,30, 3,28, 29. Ou seja, o maior preço encontrado foi esse aqui, o 3,38. E qual foi o menor preço encontrado? O menor, se eu não estou enganado, é o 3,20. Certo? Não tem nada menor que 3,20. Então, a amplitude dessa amostra é o 3,38 menos o 3,20, que vai dar 0,18. Ou seja, a amplitude está dando 18 centavos. A variação entre o maior preço encontrado e o menor preço encontrado. Beleza? Muito bem. Quando eu tenho uma amostra numérica, quantitativa, tá certo? A gente pode pegar esses valores e colocá-los em sequência. Uma sequência crescente ou decrescente. Então, aqui, eu tenho essa amostra de dados. Ele fala que em uma amostra de 7 dias, o número de atendimentos diários em um porto de saúde foram 28 no primeiro dia, 25 no segundo, 32 no terceiro. Então, eu tenho aqui uma amostra quantitativa, discreta, inclusive. E o que é o ROL? É colocar esses valores em ordem crescentes ou decrescentes. Então, eu vou sempre colocar aqui em ordem crescente. Mas pode também ser colocado em ordem decrescente. Beleza, pessoal? Então, isso é o ROL. Outro conceito importante. Bom, outra coisa é trabalhar frequência e suas tabelas. Tá? Então, vamos lá. Aqui nós temos uma tabela onde nós vamos trabalhar frequência. O que é frequência? Frequência é a quantidade de vezes que um evento ocorreu. Que o número de aparições de um determinado dado. Então, vamos pegar um exemplo aqui. Para uma pré-avaliação do desempenho dos candidatos em um exame vestibular, foi selecionada uma amostra de 80 provas. Depois de corrigidas essas provas, as notas foram organizadas em uma tabela, chamada de tabela de distribuição de frequências. Tá? Aí ele fala em frequência simples, ou também chamada de frequência absoluta, ou a frequência relativa. Tem duas frequências, tá? Então, aqui tem a frequência comum, tá certo? Que aqui, no caso, é o número de provas. E nós temos a frequência relativa, ou também chamada de percentual. Professor, o que é isso? O que significa? Qual é a interpretação dessa tabela? A interpretação é o seguinte, ó. Das 80 provas, das 80 provas, 8 dessas provas, apareceu a nota 4. Então, se eu pergunto, qual foi a frequência da nota 4? 8. Quantas vezes a nota 4 apareceu? 8 vezes. Quantas vezes a nota 5 apareceu? 17 vezes. E assim por diante. Ok? E o que é a frequência relativa? Por exemplo, a frequência relativa é a quantidade de vezes que aquilo apareceu no total de aparições, que aqui, no caso, é de 80. Certo? Então, a frequência relativa da nota 4, tá? É 8 sobre 80. São 8 notas 4, no total de 80 notas. Simplificando aqui por 8, dá um décimo, que é 10%. Então, por isso que eu escrevi frequência relativa ou percentual. Outro exemplo, a frequência relativa é da nota 7. A nota 7 apareceu 20 vezes, no total de 80. Simplificando, dá um quarto, que é 0,25, que dá 25%. Tudo nada a mesma. Beleza? E vai fazendo isso, você monta a tabelinha com as frequências relativas. Nós vamos fazer exercícios, tá? Trabalhando mais isso aqui. Tá bom? Muito bem. Aí nós temos alguns gráficos importantes. Gráfico de linha, gráfico de colunas e gráfico de setores. Os três gráficos que eu vou apresentar aqui, na verdade serão quatro, são todas em símbolo daquele exemplo, que são o quê? As 80 notas, tá? 80 provas. Beleza? Então, olha só que interessante. Aquela mesma tabela pode ser representada assim, por um gráfico de linhas. O que o cara faz? Ele pega assim, anota 4. Apareceu quantas vezes? 8 vezes. Anota 5, 17. Anota 6, 24. Anota 7, 20. Ou seja, ele marca os pares ordenados, tá? Onde nós temos a classe e a frequência. A classe é as notas, tá certo? E a frequência é a quantidade de vezes que cada nota apareceu. Então, ele forma os pares ordenados e liga por segmentos de reta. Tá? Esse gráfico é o gráfico chamado de linha. Beleza? Só que esses dados, né, podem aparecer também sobre a forma de gráficos de barra. Gráfico de barras, né? Então, aqui, ó. A nota 4, apareceu 8 vezes. A nota 5, 17 vezes. Então, aqui está a frequência e aqui as classes, as notas, tá? Você pode usar o gráfico de barras na vertical, mas pode usar também na horizontal. Beleza? E vamos que vamos. Gráfico de setores. Ou seja, todos aqueles dados das 80 provas, 80 provas, podem ser, né, apresentados aqui sobre gráfico de setores. Nós sabemos que um círculo aí, não. Uma circunferência varre aí um ângulo de 360 graus. E se eu pegar o centro aqui do círculo, eu posso obter setores. Então, olha só. A nota 4, ele está associando aqui ao 36 graus, tá? A nota 4 ao 36 graus. Ele fez uma continha para chegar a isso, tá certo? Porque lá, naqueles dados, a nota 4 aparecia 8 vezes, né? Ou seja, 8 em 80. Então, 8 em 80 simplificando é um décimo. Um décimo de 360 graus dá esse 36 que ele colocou. A nota 7, lembra? A gente calcula a frequência relativa da nota 7. Eram 20 notas 7 no total de 80, que dá um quarto. Então, um quarto das notas é de nota 7. Só que aqui ele vai representar, no setor, um quarto de 360 graus, que dá 90 graus, ok? Aí colocou aqui o 90 graus. E aí foi encontrando, tá? A quantidade aqui, ó, a medida dos arcos. Beleza? Tranquilo? Muito bem. Nós estamos aí trabalhando com o seu livro 3, tá bom? Parte 1. E aí nós vamos lá para a página 26. E vamos fazer algumas questões. Beleza? Muito bem. Questão número 1. Ele fala assim, ó. Classifica a variável estatística descrita em cada item a seguir em quantitativa ou qualitativa. Vamos lá. Qualitativa tem a ver com qualidade, né? Com adjetivo. E quantitativa tem a ver com a quantidade, tem a ver com algo numérico. Então, ele fala letra A. Cor das camisetas produzidas por uma indústria de texto em determinado período. A indústria vai produzir cor azul, vermelha, sei lá. Então, isso é uma variável qualitativa, obviamente, tá? Então, aqui quando eu colocar o L é de qualitativa. Colocar o T é de quantitativa. Duração em minutos dos filmes produzidos no Brasil. É uma qualidade quantitativa. Gênero dos filmes produzidos no Brasil. Policial, comédia. Ou seja, qualidade, características, né? Então, aqui nós vamos colocar qualitativa. Números de espectadores por sessão de cinema em determinado dia. Já é quantitativa. Índice de inflação mensal durante um ano. Ou seja, o índice lá foi de 3%, 4%, 4, alguma coisa por cento. Então, isso aqui já é quantitativa. Ok? Marca dos refrigeradores. Opa, tem a ver com o tipo de refrigerador, com a qualidade, né? Do refrigerador, não. Dos refrigerantes consumidos pelos alunos da sua escola. Então, aqui é qualitativa. Ok? Muito bem. Questão 2. Questão 2. Aqui, ele queria analisar se era, né? Uma variável quantitativa ou qualitativa. Na questão 2, ele quer saber se as variáveis descritas aqui são contínuas ou discretas. Contínuas tem a ver com continuidade, com aquela história de uma reta real, né? Discreta tem a ver com os pontos, com a pontuação, né? Aquela coisa pontual. Tem a ver com o conjunto dos números naturais. Aqui, mais a ver com o conjunto dos números reais. Então, nós temos aqui a letra A. Quantidade de computadores vendidos diariamente em uma rede de lojas. Então, aqui é uma variável discreta. Você não vende 1,3 computadores, 1,45 computadores. Você vende 1, vende 2, vende 3. Letra B. Tempo de vida em hora de cada lâmpada de uma amostra. Aqui já é uma variável contínua, porque pode ter 1,33 horas, 1,25 horas. Então, já é algo contínuo, né? Já tem a ver com a continuidade. Letra C. Temperatura em grau registrada em cada bairro de uma cidade em determinado dia. A letra C também é uma variável contínua, porque pode ter... A temperatura foi de 32,5 graus. Então, não precisa ser só 32 graus, né? Você pode precisar mais isso aí. Letra D. A quantidade de alunos de cada classe de sua escola. Também é uma variável discreta. Você não tem 2,5 alunos, né? Não existe meio aluno. Velocidade de carro de Fórmula 1 em quilômetro por hora. Também contínua. E número de pontos obtidos em cada um dos 10 lançamentos de um dado. Então, isso aqui também é uma variável discreta. Porque você lança o dado, sai lá a face 6, ou faz a face 5, ou A2, ou A1. Então, sempre vai aparecer aí um número natural. Ok, pessoal? E vamos que vamos. Questão número 6. Olha só. Uma questão aí onde aparece para a gente um gráfico de setores. Tá certo? E ele faz algumas perguntinhas em relação a esse gráfico. Mas, primeiro, vamos entender. Olha só. Esse gráfico de setores, ele está falando assim, ó. O gráfico de setores abaixo corresponde à distribuição de frequências das massas em quilograma do conteúdo de 20 latas de leite em pó. Beleza? Então, nós temos 20, a amostra, né? São 20 latas, 20 latas de leite em pó. Ok? O que ele quer dizer? Ele pega lá uma lata de leite em pó, uma vai ter 0,5 quilogramas, a outra vai ter, às vezes, um pouquinho mais, 0,51, a outra um pouquinho menos, né? Ou seja, então, está tendo uma amplitude aqui, ó, de 0,48, 48 para 0,52, de 0,04 quilogramas. Beleza? Então, vamos lá. Ele quer saber o seguinte. Quantas latas, na letra A, correspondem à classe 0,49 quilogramas? Essa classe aqui, ó, tá bom? Essa classe aqui de 0,49 quilogramas. Quer saber quantas latas de leite corresponde a isso aí? Então, eu vou fazer assim, ó, letra A. A gente sabe que o todo representa 20 latas de leite. Então, aqui vai ter uma certa quantidade, 6, aqui 5, aqui 4, aqui 3, aqui 1, sei. Mas eu só sei que 20 latas, que é o todo, está para 360 graus, ok? Aí eu faço uma regra de 3. Se aqui ele quer saber do 0,49, né, na letra A, quer saber essa parte aqui, ó, que está associada aos 108 graus, Então, eu vou colocar aqui, ó, 108 graus vai estar para X. Faço uma regra de 3. Então, nós vamos ter 360X igual a 20 vezes 108. E nós vamos encontrar que esse X aí, 108, aqui cancela esse 0 com 0, 108 por 36 vai dar 3. Ou seja, nós vamos encontrar que X é igual a 6 latas, certo? Então, ó, a letra A, a quantidade de latas dessas 20 que corresponde aqui, ó, que vão ter 0,49 kg é 6. Então, a frequência de latas com essa massa, né, é 6, beleza? Letra B, quantas latas correspondem a 0,51? Olha só, quantas latas correspondem a 0,51? Bom, então, na letra B, tá, ele quer a quantidade de latas que corresponde a 0,51. Então, nós vamos fazer assim, ó, 0,51, eu tenho que ver qual é o ângulo correspondente. Então, o que eu vou fazer? Eu vou somar aqui, ó, 108, vamos pegar aqui, ó, 18 com 72, 90, 90 mais 90, 180. Então, 108 mais esse cara aqui tem que dar 180. Então, a gente sabe que aqui também vai corresponder um ângulo de 72 graus, ok? Então, o que eu faço? Regra de 3, como eu fiz ali, ou seja, 20 latas, posso fazer assim também, né, 20 latas, está para 360 graus, tá? 72 graus vai corresponder a quantas latas? Faça a regra de 3, multiplico em cruz, nós vamos chegar a que esse Y aqui dá 4 latas. Ok? Então, nós temos isso aqui, ó. Então, aqui são 4 latas com esse peso, mais 4 latas com esse, né, ou seja, 72 corresponde a 4 latas. Então, aqui 18 graus vai corresponder a uma lata. Porque 72, 4 vezes 18, 4 vezes 8, 32, vai dar 72, ok? Então, vou até colocar, ó, essa parte aqui, ó, corresponde a 90 graus é 1 quarto, 1 quarto das 20, aqui nós vamos ter 5 latas, ok? Colocar aqui o 5, que é de 5 L, 5 latas. Aqui o 72, nós vimos que são 4 latas. Aqui é 72, 4 latas. Aqui, 1 lata. E 108 graus nós vimos que aqui são 6 latas, beleza? Então, fizemos aí a letra A e a letra B. Falta a letra C. Indique, em cada arco, a frequência relativa da respectiva classe, tá certo? Então, eu posso fazer assim, ó. Essa aqui corresponde a 90 graus, vou descrever assim, ó. Aqui corresponde a 90 graus, são 5 latas. Só que essas 5 latas, são 5 no total de 20. Então, ó, 5 sobre 20, tá? Então, 5 no total de 20, corresponde a 1 quarto, que é 0,25, que é 25%. Então, essa de 90 graus aqui, essas 5 latas, então tem uma frequência, né? Uma frequência relativa de 25%, ok? Vou descrever aqui, ó, que é 25%. E eu vou fazer de 1 a 1, tá? Fiz a de 90. Vou fazer de 72 graus. 72 graus, tanto aqui quanto aqui, são 4 latas. Então, são 4 no total de 20. 5 dividido por 4, vai dar 1 quinto. Aqui corresponde a 20%. Então, aqui nós temos 20%. Né? Das latas tem esse peso de 0,51. 72 graus aqui também vai ser 20%. Né? 71, tá? É... 108, eu vou fazer aqui, ó. 108 graus. Corresponde a 6 latas. Você pega a relativa, é 6 sobre 20, ok? Que é 3 sobre 10, que vai dar 30%. Beleza? Vou colocar setinhas aqui, que fica melhor. Tranquilo? Então, aqui nós temos uma frequência relativa ou percentual de 30%. E aí, aqui vai sobrar 1%, né? Porque, 5%, aliás, porque 30 com 20, 50. 25 com 20, 45. Para 100%, falta 50. Ok? Ou seja, realmente, né? Se aqui é 20%, 72 graus por 4 dá 18. 20% por 4 dá 5%. Beleza, pessoal? E para finalizarmos esta aula, tá? Nós vamos fazer uma questãozinha do Enem, mas é bem simples. Que fala assim, ó. Muitas usinas hidroelétricas estão situadas em barragens. As características de alguma das grandes represas e usinas brasileiras estão apresentadas no quadro abaixo. Então, está aqui a usina Tucuruí, Sobradinho, Itaipuilha, Solteira e Furnas. Área alagada por quilômetro quadrado. Então, tem aqui, ó, 2.430. Nessa área alagada, consegue a hidroelétrica produzir, né? Uma potência de 4.240 megawatts, tá certo? Aí, aqui tem um sistema hidroviário. Aí, ele pergunta, a razão entre a área da região alagada e a potência produzida pela usina é uma das formas de estimar a relação entre o dano e o benefício trazido por um projeto hidroelétrico. Pelos danos, pelos dados apresentados no quadro, o projeto que mais onerou o ambiente em termos de área alagada é o projeto de Tucuruí, Sobradinho, de Solteira, aquela coisa toda. Bom, só de olhar aqui, ó, ele fala aqui, a razão entre a área da região alagada e a potência produzida. Se eu fizer essa divisão aqui, ó, tá, de 4.214 por 1.050, ok? Nós vamos ter aqui, aproximadamente, fazendo essas contas, 4,01, ou seja, quilômetro quadrado de área alagada para cada megawatt de energia, de potência e de energia, certo? Então, ó, essa aqui, só de olhar, não precisa a gente fazer a conta, tá bom? Eu fiz aqui, mas só para mostrar direitinho, mas não precisava. Se você fizer essa divisão aqui, vai dar muito, essa aqui eu acho que vai ser o melhor custo-benefício, tá? Porque a quantidade de água alagada para a potência produzida é muito grande, é muito boa, tá certo? Você alaga pouco para produzir uma potência, um megawatt muito alto, tá? Aqui já é, já é bem menor que esse, né? Ou seja, a área alagada, já o custo-benefício já não é tão bom. E aí vai. Então, você observa, né, que a alternativa correta aqui é a letra E, que o que vai ter mais área alagada para uma menor potência é com a usina de sobradinho, tá? Se você fizer esse por esse, você vai achar o valor 0, alguma coisa. Esse por esse 0, alguma coisa. Esse por esse vai dar 1, alguma coisinha, tá? Esse por esse também vai dar 0, alguma coisa. Então, o que dá um valor maior de quilômetro quadrado alagado para se produzir 1 megawatt é na usina de sobradinho. Tranquilo, pessoal? Na próxima aula, na sequência, nós vamos fazer só exercícios, tá bom? Porque a gente já viu a teoria básica dessa parte da matéria, né? Nós ainda trabalharemos outros conceitos, mas na próxima aula só exercícios, ok? Um abraço e até breve.